Fala meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Cara, olha a joia que chegou pra nós aqui Mais uma Fiat Tour, essa aqui é a versão Ranch Zero, estado de zero Ela tá com apenas 13 mil quilômetros Na cor branco-pérola Tá bastante cromado, cara Essa aqui é a versão topo de linha da categoria Rapaz, vou mostrar agora pra vocês em detalhes Fala pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Xande Toro Ranch Ranch Entrando pra venda aqui pra nós 2023, tá? Disponível pra venda com apenas 13 mil quilômetros Eu vou mostrar tudo em detalhe pra vocês Se inscreve no canal, ative as notificações Pra não ficar de fora nenhum dos conteúdos Pra você que tem interesse, a gente consegue financiar pra você É até 60 meses, tá? Então, financia aqui comigo na loja E a gente entrega pra todo lugar do Brasil Então, não perca a oportunidade Vem pra cá, Garage 067 Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul Deixa o nome da cidade que você fala Pra eu mandar um abraço pra você Beleza? Ó, vamos lá Toro Ranch Ela é veículo de único dono Segundo dono, desculpa Veículo não tem nada que desabone Ela já vem com essa versão Já vem com essa grade toda cromada Com símbolo novo da Fiat Sensores de estacionamento na frente e atrás Inclusive, quando você vira o volante Essa luz de neblina, ela acende, tá? Luz direcional Ele é um branco pérola Com interior marrom Muito bonito Muito bonita mesmo Olha isso A qualidade do veículo Pessoal Os pneus são originais, tá? São pneus Pirelli Deixa eu ver a polegada aqui 225-60-18 Rodas diamantadas Versão Ranch Tô muito cromado nessa versão aqui, inclusive Estribo lateral Os puxadores são cromados E olha que joia Que é o interior dessa nave aqui Então a gente tem Esse bitom, né? São duas cores Um marrom com preto Aqui o aço escovado Aqui esse acabamento em prata Aqui a gente tem um porta-objetos Lembrando que aqui também A gente tem um cromado aqui Regulagem manual Aqui onde você esconder a pistola Ó Aqui Um acabamento que remete madeira Ranch Aqui o interno é Preto brilhoso Ó, ela é 22, tá? De 2022 Eu falei 23 Porta-copos Seletor de marcha Câmbio de 6 velocidades E o multimídia Um novo, né? Gigantesco aí Pra vocês terem dimensão E aqui já vem a manipulatura Ranch Com costura contrastante Cara, tô falando bem demais já O negócio Ó A chave dela é presencial Inclusive ela tem Iluminação aqui Caso você Tá num lugar mais escuro Ele vai Ter acesso Ao Chão pra vocês Iluminação, tá? Vou filmar ali Tem o material do cliente Mas o carro A gente pode fazer o videochamada Lembrando que isso aqui É apenas Um esboço do carro, né? Você não pode Você não compra um quilo de carne E assim Só brilhando pelo vídeo Então a gente vai fazer o videochamada Ela não tem cautelar Ainda aprovada Porque ninguém pediu Mas é coisa de pedir E a ser aprovada Com revisões e concessionária Ela tem apenas 13 mil quilômetros Como havia dito Já tá carimbado Você que ainda não ganhou Suo adesivo Me chama no Instagram Pra você adquirir o seu Aqui a gente tem Abertura É bipartido, né? Já vem essa divisória ali E a parte Da iluminação Em LED Tá? Ó Pode ver que o acabamento Da porta E do Proteção de caçamba É sem machucada Sem detalhe Algum Carro extremamente Novo E zero Tá aí Motorzão de 2.0 Estrivo lateral Brake light Rack de teto Na cor prata Ó Chave presencial Como eu falei pra vocês Aqui a gente tem A iluminação Ó Perfeito Já aqui nessa parte interna A gente tem esse bicolor Como eu falei pra vocês Do mesmo jeito Que tem Lá na parte Do motor Do passageiro Temos aqui na parte Do motorista Porém Com os comandos Do vidros elétricos Logo aqui Com o rebatimento Dos retrovisores Então aqui a gente tem Esse acabamento Em plástico Que se estende Pra combinar por aqui Leve acabamento Em madeira Esse tom aqui Detalhe das pedaleiras O assoalho As regulagens São todas elétricas Tá Esse é o acabamento Do couro Do motorista E eu confesso É um carro Muito gostoso De se andar Principalmente Na versão diesel Aqui Aqui a gente tem Um clusterzinho Que é Totalmente 100% digital Então 3 2 1 Pé no freio Ela tá com 13.800 km Olha a apresentação dela Toro Ranch Em funcionamento 2022 Ó Então aqui Vamos lá Acompanha comigo Aqui pessoal Aqui a gente tem Comandos no volante Com o pedal shift Logo aqui atrás Aqui a parte Da iluminação Beleza Todos os comandos Aqui Você tem O acesso Muito fácil Ó Bluetooth Aqui a base É em preto Brilhoso Volante com revestimento Em couro Tá Logo aqui A gente tem Um câmbio De 6 velocidades O ar dela É totalmente digital E veja que tem Vários comandos Né pessoal Tudo iluminado Com coloração A mídia central Totalmente Todos Screen Também Aqui a gente tem Um breve Um porta objetos Aqui É plástico Tá O som dela É muito bom O teto É preto Que pra Na minha opinião Dá um charme A parte no carro Tá Pedal shift Como eu havia falado Aqui a gente tem Um porta Nicho Carregamento Por indução Que funciona Muito bem O apoio de braço Não tá rasgado Não tem nada Que desabone Veículo Tá Veículo Extremamente Muito 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 novo Vamos falar De valor Então Xande Qual que é a pedida Desse carro aqui O valor dela É 164 163 990 Beleza Então ela é uma Toro 2022 Com apenas 13.800 km Com garantia de fábrica Muito boa Muito boa E eu quero saber Da opinião de vocês Qual que é a nota Que vocês vão dar Pra esse carro A opinião de vocês É muito importante Principalmente você Que é inscrito Ou você que tá chegando agora Já sabe como que a gente trabalha Entregamos o carro Pra todo o Brasil Financiamos aqui Na própria loja Então você Não vai ter problema Em tomar golpe Você tem acesso direto Ao meu WhatsApp Perfeito Então Essa confiança Você sempre tem Você vai falar Direto com o proprietário Da loja E o proprietário Do canal Vou fazer mais um Vamos por fora Então vamos lá Toro Ranch Ranch Eu gosto de dar Uma americanizada Então Toro Ranch 2022 1022 Com apenas 13.800 km Trazendo pra vocês Oportunidade de negócio Então corre pra cá Rua Maranhão Número 95 E a opinião de vocês É muito importante Qual que é a nota Que vocês vão dar Pra essa joia aqui Pra quem gosta De Toro Ranch Ou não gosta Essa aqui É a versão Topo de linha Que na minha opinião É a mais bonita Principalmente por causa Dos cromados Deixa a opinião de vocês Deixa a nota Que você Dá pra essa caminhonete aqui E venha adquirir Mais essa joia Aqui em Campo Grande Os valores Preço Endereço Como você pode financiar Como você pode comprar Se tem carro na troca Vai tá tudo aqui Na descrição Tá Tudo na descrição Eu falo tudo lá Pra não tomar o seu tempo Beleza Forte abraço E valeu